Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Todos conhecemos as características da pera rocha, a sua antiguidade e a sua particular qualidade. Penso, portanto, que não será necessário acrescentar muitos argumentos para a necessidade de apoiar a sua produção e a sua comercialização. Como aqui também já foi dito, portanto, é uma produção frutícola que tem uma importância muito concreta e determinante na zona oeste. O PSD apresentou um projeto de resolução que visa o reforço da investigação no processo pós-colheita e conservação da pera rocha. Bom, da nossa parte terão o nosso apoio, votaremos favoravelmente este projeto de resolução, mas gostaríamos de dizer que existem outros problemas, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Existem outros problemas e pensamos que a Assembleia da República não pode ficar alheia a esses problemas e já que estamos a discutir a pera rocha, vamos tentar ser um pouco mais abrangentes. Por isso, Sras. e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda decidiu apresentar também um projeto de resolução que tem como centro um dos problemas que consideramos fundamentais em termos da produção da pera rocha. Os baixos preços pagos ao produtor que desvalorizam o trabalho da produção e que impõem-se a adoção de medidas que garantam preços justos à produção, o que na prática vai levar à valorização do trabalho efetuado, mas também à valorização do próprio produto. Sabemos bem, Sras. e Srs. Deputados, que sob a ideia do livre funcionamento do mercado, as grandes cadeias de distribuição impõem os preços, prejudicam os produtores, particularmente os pequenos produtores. Por isso, se queremos defender e promover uma produção nacional com as características da pera rocha, que acho que sim, sim, deveremos querer, devemos tratar todos os problemas. E é nesse sentido que o Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução para que a Assembleia da República sinalize ao Governo que são precisas medidas, algumas, inclusivamente, de caráter administrativo, mas não só. É preciso uma intervenção em termos da concertação que é feita através da Parca, no sentido de aumentar as margens de rentabilidade aos produtores para a produção da pera rocha. É isso em muitas outras situações no setor da agricultura, mas também é neste. E hoje discutimos o caso da pera rocha. Obrigado. Obrigado.